Marcando meia-noite e trinta da madrugada, hoje dia 14 de agosto, a temperatura na casa dos 12 graus aqui em Passo Fundo, FM 102.5 AM 1170. É hora da informação, é hora da previsão do tempo. E a manchete é essa, sol deixa tempo agradável no estado, hoje terça-feira. Previsão do tempo. Pois é, o sol então deixa o tempo agradável aqui no estado. De acordo com a metrologia, o dia deve começar frio devido ao tempo aberto da madrugada e com bancos de nevoeiro e também neblina isolados. Mas com a chegada do sol e o vento do quadrante norte, a temperatura sobe e deixa o clima bom, com máximas acima da média para esta época do ano. Uma frente fria avançará no estado, mas vai apresentar atividade tão escassa que trará apenas aumento de nuvens em parte do território. Com isso a chuva pode aparecer, entretanto, em poucas cidades gaúchas, né? Algumas cidades então do estado podendo ter alguma precipitação. Para Passo Fundo e também a região, o mapa do satélite está limpo, amigo ouvinte. Não tem nada de previsão de chuva para o dia de hoje, tá bom? Na verdade não tem nada para os próximos dias. Tudo limpo, tudo aberto, da mesma maneira que mostrava já a previsão de ontem. Até sábado, todo dia será dia ensolarado, tá bom? As temperaturas vão se elevar. Vai ter uma pequena queda na quinta-feira. Quinta-feira mínima de 8 graus. Os outros dias todos, mínima de 11, 10, 12 graus, né? Sábado chega a 13 graus. 13 graus de mínima no sábado, um dia bem quente. No sábado, dia 18. Porque a chuva chega a partir de domingo. Em domingo, dia 19, tem chuva, chuva forte, tempo fechado para Passo Fundo e região. E essa chuva deve durar pelo menos 3 dias. É a previsão do tempo para você ligado na Rádio do Povo. É a Rádio Urapuru de Passo Fundo.